António Costa, fala-me um bocadinho. Estrategicamente, falando em termos políticos, é dos melhores políticos que nós tivemos em Portugal. Isto pode surpreender, porque alguém tão incompetente conseguir estar tanto tempo no governo, demonstra que, efetivamente, em termos estratégicos, é muito bom. No espaço de 10 anos, destruiu a carreira política ao António José Suur, enquanto secretário-geral do PS, destruiu a vida política, entre aspas, ao passo de escolho, quando o tira da liderança, das eleições que ganhou. Destrói o PCP e o Bloco de Esquerda com a geringonça, com a maioria absoluta que tem agora em 2022, e raspa 14 deputados ao Bloco de Esquerda e 6 ao PCP, tira-lhes 50% da bancada parlamentar, aos comunas, e tira mais de 60% ao Bloco de Esquerda, e agora quase que está a conseguir destruir o legado político de Marcelo Rebelo de Sousa.